Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de um milhão de participantes já sabem onde vão fazer as provas do Enem 2017. O acesso ao cartão de confirmação no site do Inep foi liberado hoje às 10 horas da manhã. O cartão traz todas as informações sobre o dia da prova, como data, local, número da sala e horário. O documento pode ser consultado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem. Para acessar o cartão, basta fornecer o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Todas as famílias brasileiras inscritas no Cadastro Único e que cumprem os critérios para receber o Bolsa Família estão com um benefício garantido em outubro. Esse mês o programa vai repassar mais de 2 bilhões e 400 mil reais para mais de 13 milhões de famílias. O valor do benefício médio é de 179 reais e 37 centavos. Em outubro, o programa recebeu mais de 241 famílias que vão passar a receber o benefício. Para garantir que os recursos cheguem a quem mais necessita, o Ministério do Desenvolvimento Social faz um cruzamento das informações no Cadastro Único, o que diminui a possibilidade de fraudes. Numa das maiores ações do mundo de combate à pedofilia, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça deflagrou na manhã de hoje a Operação Luz na Infância. O foco é o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão de suspeitos de compartilhar materiais com o conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação ocorre em 24 estados e no Distrito Federal após seis meses de investigação. Em um balanço parcial divulgado no início desta tarde, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que foram analisados mais de 151 mil arquivos e foram mais de 90 suspeitos presos em flagrante. Torquato Jardim destacou o trabalho de cooperação com os órgãos estaduais de segurança pública e também com outros países. A Polícia Federal tem adidos em 19 países, oficiais de ligação e vários outros. E nesse espaço é que a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez essa pesquisa de seis meses com software estrangeiro de cooperação, particularmente das agências americanas e da União Europeia, senão você tem mais experiência e trato dessa matéria. Isso é um trabalho permanente. Na verdade, os seis crimes que o Brasil tem mais que enfrentar são todos transnacionais ou internacionais e o combate é contínuo, né? Droga, arma, colarinho branco financeiro, tráfico de pessoas, terrorismo e cibernético. Isso é um trabalho constante. Vamos falar agora sobre geração de empregos. Em setembro, a indústria de transformação e o comércio foram os setores que mais contrataram, de acordo com o relatório do Ministério do Trabalho. E o Nordeste foi a região com maior número de novas vagas. Pelo sexto mês consecutivo, setembro teve saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Foram registradas mais de 34 mil novas vagas de trabalho, leve aumento em relação a agosto deste ano. É o melhor resultado para o mês de setembro, desde 2014. É um dado muito positivo e o diferencial dos resultados de setembro é que os resultados estão mais disseminados em termos setoriais e em termos regionais. Entre as regiões do país, a Nordeste foi a que mais criou vagas em setembro. Já o saldo na geração de empregos ficou positivo em 20 das 27 unidades da Federação. Metade dos oito setores de atividade econômica avaliados tiveram crescimento no nível do emprego, indústria de transformação, comércio, serviços e construção civil. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 208 mil empregos. O Ministério do Trabalho divulgou também os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2016. A RAIS funciona como um censo do emprego com carteira assinada no país, com informações sobre todos os empreendimentos formais, desde aqueles sem nenhum funcionário, até empresas com milhares de empregados. O Brasil fechou o ano passado com 8 milhões e 200 mil empresas em funcionamento e cerca de 46 milhões de empregos formais. Dois milhões de empregos a menos do que em 2015. Os resultados da RAIS que espelham a posição do emprego formal em 31 de dezembro de 2016 está espelhando, vamos dizer assim, o ápice daquela crise, onde em relação a 2015 perdeu-se mais de, em torno de 2 milhões de empregos. 2017 espera claramente uma tendência de reversão dessa tendência. Os setores que concentravam a maior parte dos empregados foram serviços, comércio e administração pública. Somadas essas três áreas, foram responsáveis pelo emprego de 75% dos brasileiros. A remuneração média do brasileiro em 2016 foi de quase 2.900 reais. Os dados de setembro mostram que há uma continuidade na retomada do crescimento da economia. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da cerimônia de inauguração do maior frigorífico de peixes do país na cidade de Palotina, no Paraná. No evento, Temer destacou que o Brasil voltou a crescer, impulsionado pela retomada da economia e a geração de empregos. Na cidade paranaense, mais de 450 postos de trabalho foram criados só pela cooperativa do município. Eu costumo dizer, governador, que o Brasil voltou. E quando eu digo o Brasil voltou, eu digo da inflação que caiu enormemente para patamares suportáveis, eu digo dos juros que caíram em menos de 16 meses a também patamares suportáveis. Eu digo nesses últimos seis meses, sem nenhuma distinção, o aumento do emprego no país. Mas hoje, Alfredo Lang, examinando o Pessuti, examinando o Miguel Eleto, essa multidão de entusiastas da Cevale, entusiasmados pela atividade que desenvolvem, entusiasmados com o Paraná, entusiasmados com o Brasil, eu volto para Brasília dizendo, agora o Brasil definitivamente voltou. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.